Vão ocupar os seus lugares. Peço a gentileza dos lugares mais à frente do salão, por favor. Senhoras e senhores, boa tarde. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NDP, agradece a presença de todos e convidamos os presentes a ocuparem seus lugares. Peço a gentileza, desligar seus aparelhos de telefone ou configurá-los para um modo silencioso. Obrigado. Iniciamos esta sessão. Obrigado. 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 o senhor Stefano Queboz, o representante da EPL, o senhor Rafael Bellini. Com a palavra, o presidente desta audiência, o senhor Renan Brandão. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da NTT, gostaria de saudar os participantes desta sessão presencial. Declaro aberta esta sessão, prevista pela audiência pública de número 7, de 2021, que tem como objetivo tornar público, colher sugestões e contribuições às minutas de edital e contrato ao programa de exploração da rodovia, aos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que visam a concessão para exploração do sistema rodoviário da BR-040, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E BR-495, Rio de Janeiro, composto pelos seguintes trechos. Rodovia BR-040, Rio de Janeiro, trecho compreendido entre a BR-356 para Belo Horizonte, no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, e a divisa dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Rodovia BR-040, Rio de Janeiro, trecho compreendido entre a divisa dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, e entroncamento com a BR-116, BR-101, Trevo das Missões, no município do Rio de Janeiro. Rodovia BR-040, variante, trecho compreendido entre o entroncamento com a BR-040, no município Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e o entroncamento com a BR-040, Ponte sobre o Rio da Cidade, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Rodovia BR-495, Rio de Janeiro, trecho compreendido entre o entroncamento com a estrada Francisco de Mouca, no município de Teresópolis, Rio de Janeiro, e o entroncamento com a BR-040, Itaipava, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Meu nome é Renan Brandão, sou superintendente de concessão da infraestrutura da NTT, e fui designado como presidente desta audiência pública. Antes de iniciarmos a parte técnica da audiência pública, é importante registrar que esta sessão está sendo filmada e, posteriormente, estará disponível no canal ANTT no YouTube. Essa audiência pública está publicada no site da NTT, onde constam a. Todas as informações e a documentação completa objeto desta audiência pública. b. Os procedimentos aplicáveis a esta sessão presencial, que está condicionado ao credenciamento prévio por meio do formulário disponível no portal da NTT, Acesso à Informação, Participação Social, Audiência Pública, nº 7, de 2021. Todos os participantes das sessões presenciais deverão anexar o comprovante de esquema vacinal completo no ato do credenciamento e portá-lo no dia do evento. Caso o comprovante de esquema vacinal não seja apresentado, a inscrição será invalidada. As orientações necessárias para inscrição para manifestação oral estão disponibilizadas no portal da NTT. Acesso à Informação, Participação Social, Audiência Pública, nº 7, de 2021. Um dia antes da data do evento, conforme a informação abaixo. As formas de participação. Os participantes deverão comparecer aos locais das sessões públicas 30 minutos antes do início da sessão para a confirmação da presença e acesso ao evento. d. O período de contribuições escritas por meio do sistema de participação pública da NTT, participante, que se encerra às 18 horas do dia 10 de janeiro de 2022. Não serão recebidas contribuições por escrito durante as sessões. d. Canal para informações adicionais, e-mail da audiência pública, ap007, underline 2021, arroba antt.gov.br. O direito de manifestação oral durante a sessão presencial está condicionado ao credenciamento prévio do interessado. O limite para a manifestação oral será, impreterivelmente, 4 minutos, para cada interessado previamente inscrito. Feito o registro dessas informações, convido o gerente de estruturação regulatória SUCOM ANTT, senhor Marcelo Fonseca, para fazer a apresentação do tema. Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui na sessão presencial de Juiz de Fora, com muita satisfação que a NTT traz aqui a apresentação da proposta do trecho Rio de Janeiro-Belo Horizonte, com esse importante ponto aqui no meio do sistema rodoviário de Juiz de Fora. A ideia seria fazer uma apresentação que traz os principais aspectos da rodovia, dessa nova modelagem que está sendo proposta, que substitui dois contratos existentes hoje dentro do trecho do Rio de Janeiro-Belo Horizonte, de forma que a gente possa prover, então, um entendimento melhor sobre o projeto e tornar mais frutíferas, mais interessantes as contribuições que a gente receba posteriormente, com mais carga de informação, conhecimento do projeto. Então, primeiramente, a gente gostaria aqui de fazer algumas considerações iniciais sobre o motivo pelo qual o governo federal aposta muito na estratégia de concessões e alternativa ao que seria o investimento público. E a gente elenca aqui diversos motivos pelos quais essa é uma estratégia hoje predominante, dentro da estratégia de otimização da logística, de melhorias da infraestrutura existente no país. O primeiro motivo colocado aqui, então, é o melhor desempenho que essas concessões vêm trazendo diante dos nossos resultados mais recentes. Nós trazemos, então, aqui uma demonstração, um gráfico aqui que mostra a diferença que nós temos entre uma gestão concedida e uma gestão pública das rodovias. Aqui um dado da Confederação Nacional de Transportes, de 2021, do relatório de rodovias, da pesquisa de rodovias da CNP, que demonstra aqui, então, que nós conseguimos obter melhores resultados em termos de qualidade e fruição desse serviço pelo próprio usuário. Entre os critérios aqui da CNP, nós conseguimos obter um resultado de ótimo ou bom em mais de 75%, aproximadamente 75% dos trechos. Enquanto na gestão pública, esse resultado é bem inferior, a gente consegue menos de 30% desse resultado de ótimo ou bom. Isso se traduz em segurança, se traduz em conforto ao usuário, se traduz em previsibilidade, justamente para você ter uma rodovia que atinge níveis de qualidade, de satisfação do usuário muito maior de uma gestão pública. E isso se deve muito a característica da modelagem das concessões, de você ter ali uma facilidade muito grande de fazer as contratações. Isso não depende de processos de licitação pública para isso. Então, se consegue agir com mais rapidez, se dispõe de recursos que são dedicados ao projeto e não de uma alocação orçamentária, do orçamento público. Então, isso leva a você conseguir fazer uma gestão mais dedicada, mais aprimorada, customizada para o usuário. E isso acaba gerando, então, esses resultados que vêm sendo todo ano. Nós coletamos essa avaliação da CNP e ela sempre mostra resultados nos últimos anos nesse sentido. Outro motivo importante é a maior segurança que a gente consegue trazer, deriva muito dessa capacidade do privado, que é a redução de acidentes, que a gente também tem números bem interessantes no período aqui de 2015 a 2019, que pesquisamos. Nós temos, então, o nosso conjunto de concessões, uma redução de 13% dos acidentes, de forma geral, na rodovia, 20% de redução nos acidentes considerados graves e 25% naqueles que mais são relevantes para a atuação da agência, que é justamente o número de óbitos de vítimas fatais de acidentes em rodovias. Isso é muito comum que ocorra logo da introdução das novas concessões, quando você entra com os investimentos, mas também é mantido ao longo do tempo com a manutenção estruturada, com a operação da rodovia, que salva vidas ao ter um atendimento médico às vítimas de acidentes no trecho. Então, esse é o segundo motivo aqui que nós alentamos. E também temos uma forte redução de custos logísticos em decorrência dessas iniciativas de concessão, pela redução dos tempos de viagem, primeiramente, você tem uma maior estabilidade nas viagens, menos acidentes, menos intercorrências, isso faz com que você mantenha ali uma viagem otimizada, reduzindo o seu tempo. A redução também dos custos operacionais de quem atua como transportador ou se envolve em viagens naquela região, vai perceber que se você tem uma maior durabilidade dos veículos, você não tem que só repor tantas peças ao longo do tempo, se economiza mais também em termos de combustível, isso tudo é economia, produtividade para todos que estão nessa cadeia logística. E, por último, aqui nós destacamos a redução das perdas, sobretudo quando falamos de produtos perecíveis, de produtos que têm um momento certo de chegar naquele destino. E também em função, justamente, de você não ter tantos acidentes, tantas ocorrências numa rodovia dessa característica. Tudo isso é economia, produtividade para todo o sistema envolvido ali no trecho concedido. E, ao fim, a gente destaca aqui que isso gera uma dinamização da economia local. E, além de todos esses benefícios sobre a logística, a gente coloca aqui alguns outros produtos adicionais, que são a geração de empregos, empregos diretos e indiretos, de efeito renda. Aqui nós estimamos, nesse projeto, que vão ser gerados quase 46 mil empregos e mantidos ao longo do período da concessão. Há também um recurso que fica localmente, por meio do ISS, vira receita para os municípios e temos aí uma previsão de 56 milhões ao ano, sendo dedicado para os municípios que estão no trecho. E esse recurso é repartido de forma proporcional ao território que cada município tem dentro do sistema rodoviário. Então, todos que são trocados recebem esse imposto e podem, portanto, reforçar seus orçamentos e dedicar às suas prioridades locais, como equipamentos públicos, segurança, saúde, enfim, as prioridades que forem elencadas pelos cidadãos. E, por último, aqui, uma questão que muitas vezes passa ao largo, que muitos não conhecem, é um recurso que existe para desenvolvimento tecnológico dentro dos contratos e acaba fomentando a pesquisa local, a tecnologia, em centros de pesquisa e universidades que se associam à concessionária para o desenvolvimento desse projeto. São projetos todos que recebem esse recurso para que você desenvolva tecnologias para a rodovia, que vão, muitas vezes, melhorar a condição de um pavimento ou facilitar a operação, a tarifação do usuário. Então, são tecnologias que vão melhorar a experiência do usuário na rodovia. Então, tudo isso acaba gerando o que a gente chama de dinamização da economia local. Você tem as regiões mais dinâmicas do país, hoje, operam com estruturas em alto nível. A gente cita sempre o exemplo de São Paulo, que tem a maior parte da Somália estruturante concedida e isso acaba tendo efeitos de geração de benefícios econômicos que se alastram para toda a economia local. Então, passando primeiramente a esses motivos da iniciativa de concessão, a gente parte dos aspectos mais específicos do projeto da rodovia Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, falando primeiramente do conceito do projeto, que perpassa a nossa carteira de projetos federais. Primeiramente, um conceito de elevado volume de investimentos. Aqui, no caso específico, temos 7,2 bilhões aplicados em melhorias, ampliação de capacidade, aqueles investimentos que mudam a característica da rodovia. Então, esse é o primeiro conceito. O segundo é o foco no cidadão, você ter um serviço de excelência e direcionado, ajustado às necessidades reais que existem do cidadão. Então, justamente essa fase aqui de audiência pública, ela tem essa característica, de a gente poder refinar o nosso projeto. A gente traz um projeto que é baseado nos estudos técnicos, estudos que envolvem os técnicos de governo, a engenharia, mas a gente não tem esse olhar tão detalhado para o cidadão. Então, essa é uma fase que nos permite ajustar, fazer o ajuste fino desse projeto, que a gente entregue o melhor serviço possível. E fazendo isso sempre com a justiça tarifária, buscando sempre uma redução de... E fazendo também um pagamento mais efetivo pelo serviço realmente utilizado pelo usuário. Então, o projeto também tem essa característica. E vai acabar, então, gerando um conceito de projeto que busca trazer mais empregos, mais desenvolvimento e segurança à região que ele é implementado. Aqui, então, nós trazemos na sequência o desenho, só para conhecimento de todos, né? É das duas concessões que vão ser encerradas aqui e substituídas pela nova concessão de Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A primeira delas é a CONCER, trecho Rio a Petrópolis. E é uma concessão bastante antiga, da nossa primeira etapa de concessões federais, que data de 96, na década de 90, foram formulados esses primeiros projetos federais. E ela teve seu término pelo prazo regulamentar, original, de 25 anos, no início deste ano, em fevereiro. E ela continua vigente hoje por uma decisão judicial que estendeu o prazo até que ela seja substituída pela nova concessão. Então, é uma concessão que tem uma característica muito diferente, pela sua característica de contrato, sobretudo, né? Um contrato que, na época, era um contrato baseado em obras, muito similar a contrato de obra pública. Ele não tinha diversas características dos novos contratos, de metas bem pactuadas, de uma matriz de risco bem definida. E é um contrato, então, que chega ao seu término, né? Com algumas questões pendentes, como a nova escuta da Serra de Petrópolis. E a nova concessão busca, então, complementar, fazer as correções em relação a esse período inicial, agregando, então, um trecho, esse trecho que era de 180 quilômetros, com o outro trecho de Juiz de Fora, a Belo Horizonte. E, justamente, hoje é coberto pela Via 040. É uma concessão um pouco mais recente da terceira etapa de concessões federais. data de 2014, a assinatura desse contrato. Um contrato que teria um horizonte de 30 anos, mas que enfrentou ali diversas dificuldades já no seu início, devido a vários fatores, né? Mas, sobretudo, vale destacar que a crise de 2015, 2016, né? Econômico, caiu muito o tráfego dessas rodovias, uma dificuldade de liberação dos financiamentos, né? Pelo BNDES, para essas concessões aqui, dessa etapa. Então, é uma etapa que, exceto uma concessão, todas elas tiveram os mesmos problemas, que são muito devidos a esse contexto, mas também a uma modelagem que se viu posteriormente que não era a melhor, né? Que tinha alguns problemas de concentração excessiva de obras no início da concessão, né? Que não tinha mecanismos para lidar com esses problemas que poderiam ocorrer no seu transcorrer e, portanto, não tiveram o sucesso esperado, né? Então, aqui é um reconhecimento da agência de que havia necessidade de você encerrar esse contrato e a concessionária, há aproximadamente dois anos, fez o pleito de devolução amigável dessa concessão e ela mantém, então, o trecho até que seja substituído pelo novo contrato que a gente apresenta aqui hoje, né? O que a gente chama de processo de relicitação, isso é regulado por uma lei recente de 2017, a Lei 13.448, justamente veio para atacar esses casos. Você tem um sucesso e você não perdure muito tempo com aquele problema e possa, então, transferir esse trecho para uma nova concessionária. Então, é um trecho aqui que também vai até Brasília, né? Ele passa por Belo Horizonte, tem uma outra perna aí que vai até Brasília, mas nesse projeto específico, a gente está trazendo, está abarcando só o trecho de Juiz de Fora até Belo Horizonte, né? complementando o sistema todo aqui apresentado. Então, trazendo aqui o que é o novo projeto, um projeto que vai contemplar, então, as rodovias BR-040 nos estados de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. E também nós temos a inserção da BR-495, fazendo uma pequena ligação entre Teresópolis e Petrópolis. Então, com esse conjunto, nós temos 482 quilômetros sendo cobertos com a concessão. Nós já destacamos ali o elevado valor de investimentos do tipo CAPEX, que são os investimentos que são transformadores, investimentos propriamente ditos, que mudam a condição da rodovia. E temos os investimentos também operacionais, que são o OPEX ali, relatado de 5,4 milhões. Então, temos aí 12,6% sendo aplicados ao longo de toda a concessão nessas duas rubricas. Prazo de 30 anos e um sistema rodoviário aqui que contempla 24 municípios na sua tensão total. Partindo aqui, então, para as obras, para os serviços serem entregues à sociedade, a gente começa a concessão com serviços de trabalhos iniciais. Então, já no primeiro ano da concessão é feita toda uma revitalização do trecho, em termos de pavimento. Então, são corrigidas todas as imperfeições que a gente tem, que o usuário sente algum problema de segurança ou mesmo de conforto. Então, são retirados todos os buracos, tratados as trilhas de roda, fissuras no pavimento, tudo aquilo que o usuário sente, percebe ao trafegar. E também é feita a correção de sinalização, de bueiros que podem estar causando alagamentos, por exemplo. Tudo aquilo que gere problemas e possa impactar o usuário já é tratado nesse primeiro ano da concessão. A partir daí, a gente começa a fazer trabalhos mais estruturais, de recomposição de todas as camadas de pavimento, para que a gente tenha uma condição ideal da rodovia, que é o que a gente chama de recuperação, fase de recuperação. E ela perdura, então, do segundo ano até o quinto ano do projeto. A ideia é que a gente tenha uma rodovia como nova, como se fosse implantada naquele momento com todas as características ideais. Então, o ajuste de classe de rodovia também, a gente eleva a classe, corrige eventuais trechos que estejam com um dimensionamento menor do que aquele da classe 1A, que é essa classe duplicada, dentre as maiores que existem no país. Só a maior que ela, só a classe especial de rodovia de outra característica. Então, aqui a gente tem um elevado padrão, chegando nesse padrão que dá longevidade ao investimento feito e permite que a partir dali do quinto ano, você trafegue em condições perfeitas, com a manutenção estruturada sendo feita a cada 3, 4, 5 anos. Em períodos, você vai também dando a manutenção para que você mantenha essa condição até o 30º ano da concessão. Em paralelo a isso, a fase de recuperação ali, no terceiro ano, a gente inicia os grandes investimentos da concessão, que são os investimentos de ampliação de capacidade e melhorias. Essas obras estão destacadas aqui no gráfico, vocês podem perceber que elas se concentram ali até o sétimo ano da concessão, então no período inicial da concessão, nós já temos os grandes investimentos sendo feitos, ali no azul mais claro. Então, dentre eles estão duplicações, faixas adicionais, acostamentos trafegados, vias marginais, conexões, IREP, equipamentos e sistemas, depois a gente vai destacar um pouco mais eles. E a gente tem aqui já mencionado os principais investimentos de ampliação de capacidade, que são 1,5 bilhão na ampliação da chegada a Belo Horizonte, correspondente a 170 quilômetros, que a gente tem ali chegando em multifaixas atualmente a Belo Horizonte, a gente converte essas multifaixas que não tem o separador central, então trazem muito risco de colisão frontal ali naquele trecho, tem muitos acidentes ali com gravidade elevada, então se faz todo o alargamento para que você configure ele como uma duplicação propriamente, né, com canteiro central, separador de barreira de concreto, né, de nuogesse, acostamentos também, que muitos, maior parte do trecho não tem o acostamento, também é um problema de segurança grave, então esse é o primeiro investimento em destaque aqui, 1,5 bilhão nessa conversão. Temos também 1 bilhão na nova subida da serra de Petrópolis, então é a obra que vai ser concluída, né, que foi paralisada no contrato anterior da CONCEA e segue sendo feito, então, o complemento dessa obra dos túneis, né, existentes e também uma ampliação que a gente vai mostrar na sequência que melhora ela em relação ao projeto da constitucionária anterior. 235 milhões, por fim, aqui são investidos na região metropolitana do Rio de Janeiro, na chegada ali, a partir do Rio de Caxias, né, até a linha vermelha, em que é feita toda uma opção de vias expressas também que vai ser destacada na sequência. Então, trazendo aqui em grandes números o que isso representa, né, para se ter uma melhor ideia, são 177 quilômetros de duplicações, sendo divididos entre as multifaxas que nós aumentamos e mais 13 quilômetros aqui já mais próximo da divisa com Minas Gerais, né, então no início ali do fecho mineiro, mais 13 quilômetros de duplicação. Temos 111 faixas adicionais, que são compostas aí de terceiras faixas, quartas faixas e até quintas faixas, por sentido, né, dependendo do trecho, dependendo do seu tráfego e da sua demanda. Ele é adicionado aí para um horizonte de 30 anos, né, então já projetado o tráfego e tudo aquilo que demanda, maior capacidade já é feito, né, nesse período inicial. 66 dispositivos em interseções, conhecidos como viadutos aí do projeto, né, aqueles que permitem você cruzar a rodovia, fazer os movimentos de retorno, acesso a outras rodovias. 29 quilômetros de vias marginais, 15 passarelas de pedestres, 135 obras de arte que serão reformadas, né, reconstruídas ou ampliadas. Três túneis, então aqui estão os túneis da nova estrutura da Serra de Petrópolis e dois pontos de parada de caminhoneiros. Uma novidade nos nossos contratos mais recentes, né, derivados aí da lei dos caminhoneiros, que garante que se tenha, né, dentro do trecho, pontos ali estratégicos que o caminhoneiro vai ter um estacionamento com segurança e gratuito, instalações para poder parar, para poder descansar com internet, né, que ele possa então descansar e seguir sua viagem. E além disso, em volta desse sistema gratuito ainda podem ser instalados serviços que vão ofertar lanches, né, refeições, gasolina, enfim, combustível, né, para esses caminhoneiros, né, ou demais usuários que querem utilizar também. Então aqui mais para materializar um pouco as intervenções, né, a gente traz aqui alguns layouts de implantações. Então evidenciando aqui que em muitos pontos nós tratamos o trecho com correções de traçado, com novos acessos, né, melhorias nesses acessos, com todas as faixas de aceleração, desaceleração. Temos aqui os dispositivos em desnível, né, em ambos as pedidas a gente consegue visualizar ali como é que vai funcionar, né, então a gente tem passagens superiores ou passagens inferiores fazendo esse cruzamento da rodovia. Então contemplando, né, ao longo de todo o trecho é tudo mapeado e visto tecnicamente o que é necessário, né, avaliado todo esse tráfego, mas como eu falei, ainda pode carecer aqui de algum complemento, é justamente aí que a gente precisa do apoio da audiência pública para entender as dinâmicas e complementar essas intervenções. Por último aqui uma figura que traz o perfil da rodovia, como nós falamos, né, todo perfil de pista dupla na classe 1A, que toda a rodovia, então, ela é feita a recuperação já implementando nessas medidas, né, com acostamento central ou separador no jersey, mais faixas de 3,6 metros, mais acostamento em 2,5, né, que é esse padrão bastante elevado aí da classe técnica dos manuais do Benito. Aqui nós trazemos também um conceito de rodovias que perdoam, ou seja, a rodovia que você tem diversos dispositivos, diversas intervenções para que mesmo que você tenha acidentes, que eles não sejam acidentes de alta relevância, né, que sejam acidentes que se transformem em acidentes leves devido a um descuido do usuário, né, algum problema de erro humano, que sejam rodovias que tragam essa capacidade, né, não transformem em um pequeno erro, num acidente fatal. Então, para isso, são feitas diversas microintervenções, intervenções de menor vulto, né, se você tem as grandes intervenções que foram citadas antes, de aplicação de capacidade, você também tem intervenções bem pontuais, por exemplo, são a retirada de obstáculos na beira da rodovia, como postes, árvores, você tratar, por exemplo, alguma interseção que tem obstáculos físicos ali, fazendo áreas de escape, por exemplo. Então, temos ali diversas microintervenções desse tipo por meio dessa metodologia chamada IREC, que nada mais é que um diagnóstico que se passa em toda a rodovia, mapeando quilômetro a quilômetro, identificando qual o seu nível de segurança, né, e aquelas que têm algum problema, né, têm uma classificação ruim, recebem, então, esses investimentos pré-tratados justamente desse nível, né. Então, é melhorando o nível de segurança quilômetro a quilômetro. Aqui, um destaque em relação à nova subida da Serra de Petrópolis, as principais obras, então, do trecho, né. O objetivo aqui é fazer esse percurso com maior segurança e dar maior capacidade de tráfego para ele. E, para isso, então, a previsão é uma duplicação da atual pista descendente, né, ampliando a capacidade da rodovia para três faixas de tráfego permitido. E aí, vale destacar que o projeto anterior, ele contava somente com duas faixas, né, o projeto que foi paralisado no âmbito da CONSER, e foi entendido que, no próximo período de 30 anos, isso não seria suficiente, diante da projeção de aumento do tráfego nessa ligação, né, de Belo Horizonte até Rio de Janeiro. E aí, então, está sendo proposta esse alargamento do projeto original com mais uma faixa e ainda melhorias no traçado, né. Nós temos duas variantes que vão ser feitas, estão modificando o traçado original em dois pontos e, para isso, também são feitos mais dois túneis que substituem os túneis existentes, já, né, antigos do trecho. Além de fazermos, também, a complementação do principal túnel, que é um túnel de quase cinco quilômetros, né, que foi o túnel, justamente, que teve a paralisação das obras da CONSER. Na sequência, a região metropolitana do Rio de Janeiro recebe um tratamento em todo um percurso aí de 23 quilômetros, né, do quilômetro 102 ao quilômetro 125, que permite a instalação de vias expressas nesse trecho, que vão ser uma opção ao usuário que quiser utilizá-las por meio do serviço pago de pedágio, né, mas ainda vai-se ter a opção de utilizar as demais faixas, né, as não expressas, as comuns, que vão ter a gratuidade, né, não vão ter nenhuma tarifação. A tarifação nesse trecho, né, opcional para o usuário, de via expressa, ele vai seguir uma dinâmica de free flow, né, uma cobrança sem barreiras, sem praças de pedágio, né, então o usuário não precisa parar caso ele queira utilizar o serviço, ele vai ser identificado ao entrar na rodovia, nos vários acessos que existem já, mas também nos acessos que vão ser abertos, né, aqui no diagrama abaixo, no slide, a gente tem ali todos os pontos, né, em vermelho ali que serão novos acessos, novas alças ao trecho. Então, com essa possibilidade de fazer essa gestão de tráfego por meio do free flow, a gente consegue, então, dar mais acessos, né, mais permeabilidade ali à rodovia. Hoje se fecha justamente para que você não congestione as vias principais, né, as vias expressas do trecho. Então, você consegue, então, dar essa fluidez maior e garantir que sempre quem quiser utilizar o serviço expresso vai ter sempre uma garantia de velocidade, né, da velocidade diretriz da rodovia sendo mantida, né. Então, para isso é feito um controle dinâmico dessa tarifação, o usuário vai saber o quanto naquele momento, isso depende da ocupação da via, vai ser tarifado, né. Então, isso vai sendo verificado ao longo do tempo, com essa questão dinâmica. Se você tem uma ocupação maior, essas tarifas, elas sobem, se você tem uma ocupação menor, elas baixam. E sempre em relação à tarifa base da concessão, vai se analisando e fazendo essa oscilação. Então, os períodos de pico, provavelmente, que ela é um pouco maior, para evitar justamente que seja totalmente congestionada. Para que tenha-se, sim, a garantia do serviço de vias expressas. E aí, para isso, a gente tem uma porção de equipamentos sendo instalados, né, painéis, identificadores dos veículos, uma iluminação especial, além de todas essas novas alças de acesso, né. E aqui a gente destaca uma ligação nova que vai ser feita, uma alça direcional no final do trecho, na chegada ao Rio de Janeiro, na linha vermelha, colocada ali na figura de cima. E também um destaque para um diamante, no quilômetro 110, que é uma espécie de um viaduto, tipo de viaduto, que tem esse formato, né, de uma rótula destacada ali, né, que faz os movimentos fora do eixo principal da rodovia. Isso permite, então, essa acessibilidade ali local e as conversões necessárias. E é importante aqui, por último, destacar que todo o recurso que vem nessa tarifação do Free Flow, metade dele volta para o usuário. Metade é direcionado para a prestação desse serviço, a concessionária, mas metade é depositado numa conta vinculada ao projeto e pode depois ser utilizado para a inclusão de outros investimentos, para você contornar ali algum reequilíbrio, né, não precisar transferir para a tarifa, né, alguma questão devida à concessionária. E se não tiver nenhuma dessas hipóteses, também pode ser revertida a modicidade tarifária, reduzindo a tarifa de pedágio para todos que trafegam no sistema inteiro. Falando, então, da operação do trecho, são 5,4 bilhões investidos em recursos operacionais. E temos, então, todo o controle sendo feito pela implantação de um CCO, um centro de controle operacional, que dispõe ali de diversos equipamentos, né, na rodovia, podendo fazer sua gestão, né, então, um deles aqui destacado é a detecção automática de incidentes, que é uma novidade nas nossas concessões. um equipamento que permite automaticamente você identificar incidentes na rodovia, ou seja, um comportamento inadequado do usuário, que para no meio do trecho, um animal que cruza a pista, né, algum acidente que tenha ocorrido, isso já gera um alerta para o operador dentro do CCO, que já pode direcionar as câmeras para lá, e aí a gente conta com 100% de cobertura de câmeras, né, de alta resolução, e fazer... A gente conta com a iluminação toda em LED, e a possibilidade de fornecer o CCO para o usuário, né, por meio de Wi-Fi e de um aplicativo de celular. Ele pode obter informações sobre a rodovia, mas também pode acionar um atendimento médico, um lixo, por meio dessas tecnologias. Então, a gente sabe que os texos são muito importantes, e a alternativa para o texo, com essa comunicação para essas eventualidades. Um exemplo aqui, um atendimento ao usuário, onde o usuário pode parar, né, um ponto ali com água, banheiro, enfim, que fica junto às bases operacionais da construção dos veículos que são utilizados para os atendimentos. Aqui, em metas de atendimento, nós temos o tempo máximo de ambulância para a chegada da ambulância em 15 minutos, guincho leve em 40 minutos, e o guincho pesado em 75 minutos. Isso tudo previsto, regulado pelo contrato de concessão. É um sistema que conta com seis praças de pedágio, espalhadas aqui conforme o mapa, né, nós temos duas no Rio de Janeiro e quatro no estado de Minas Gerais, e são tarifas que são únicas, né, a gente não tem uma diferenciação por praça de pedágio, todas elas são idênticas, e inicialmente, no nosso edital, ela é prevista em R$ 9,90, essa tarifa... É previsto no processo de leilão, né, que temos uma previsão de ser até 17,06%, a gente estima aqui, então, que no processo de leilão, isso é baseado no nosso histórico, nos nossos leilões, né, que é bastante comum, né, em todos eles a gente teve o atingimento desse viságio previsto, né, com o mínimo previsto, e a gente chega, então, a R$ 8,20 na tarifa de leilão, e ainda contando com um desconto para o pagamento automático, o usuário consegue chegar a um valor de R$ 7,80, né, com a instalação da TAG, que é o identificador para passagem automática, ele tem mais 5% de desconto, então, chega nesse patamar aqui, que é o patamar mais esperado, né, de R$ 8,20 sem a TAG e R$ 7,80 com a TAG. Além disso, a gente conta aqui com outro desconto, que é o desconto de usuário frequente, que é um desconto por passagem progressiva, né, a cada passagem do usuário dentro de um período de um mês, de 30 dias, você vai progressivamente reduzindo a tarifa de pedágio, então, num exemplo hipotético aqui, né, no cenário de 10%, que é como a gente encontra ali na praça diarial, né, se a tarifa fosse aqui R$ 10,00, numa primeira passagem ele pagaria os R$ 10,00, mas numa segunda passagem dentro do mesmo mês, isso já cai para R$ 9,00, numa terceira passagem para R$ 8,10, e assim por diante, sendo reduzido 10% em relação à tarifa anteriormente cobrada, em cada uma das passagens. Então, a gente tem aqui a distribuição de percentuais em cada uma das praças de pedágio do trecho, e na sequência aqui uma explicação um pouco mais detalhada sobre esse mecanismo do DUF, né, do usuário frequente, mostrando que é uma forma de desconto que existe internacionalmente, né, que nós trouxemos de práticas do exterior, como Estados Unidos, África do Sul, que está aqui também, que justamente faz essa redução progressiva do primeiro ao 30º, 30º passagem, 30º viagem do mês, e a partir da 30º viagem, se o usuário faz mais de uma viagem diária, ele tem a tarifa mínima sendo cobrada, é mantida a tarifa do 30º dia, que já é aquela que desceu todos esses patamares de desconto até o mínimo e segue ali, sem limitação. Por último, aqui nós trazemos algumas inovações regulatórias, esse é um contrato que mudou muito em relação aos contratos anteriores, que os senhores aqui devem conhecer com série da Pia 040, nós temos outro modelo de leilão a começar, um leilão chamado de leilão híbrido, que nós temos a combinação da menor tarifa com uma proposta de recursos ao governo e ao projeto. Então, a gente fala aqui de recursos vinculados, que são esses que ficam na conta da concessão, como a gente comentou lá no Free Flow, é uma das fontes de receita para esses recursos que entram na conta, mas também a proposta feita no leilão. Então, para ganhar a competição, a consulnária pode ofertar, além do desconto, esses recursos e isso também fica para utilização, para voltar para o usuário por meio de serviços, obras e redução tarifária no limite. Também, metade do recurso ofertado fica com essa função sendo depositado na conta, além de um recurso que é cobrado em cima de toda a tarifação, se retira 4% desse pagamento da tarifa de pedágio também para dedicar para essa conta e ficar guardado para as necessidades que vêm ao longo do tempo. Isso faz com que a gente tenha muita estabilidade na tarifa, o que anteriormente seria feito por meio de um incremento tarifário, olha, eu quero colocar uma passarela, eu quero um novo viaduto, isso vai fazer com que a tarifa aumente, assim era antigamente nos contratos anteriores. Agora não, agora você utiliza justamente esse recurso que foi lá depositado nessa conta vinculada para essa finalidade. Então, a gente deve ter aqui um comportamento só de aumentos pela própria inflação mesmo do período e não em função de inserções, de reequilíbrio no projeto. É um leilão que conta com vários instrumentos para dar maior atratividade, a gente trazer mais investidores, buscando aqui, inclusive, investidores internacionais que operam em outros países, concessões em outros países. Então, temos regras de extinção antecipada, acordo tripartite que envolve também o financiador do projeto, a mitigação do risco cambial que permite que se tome recursos no exterior que são mais baratos, geralmente, que os recursos tomados aqui de financiamento no país. Então, isso tudo gera maior capacidade dos players estrangeiros de você ter mais competição dentro do sertane. Uma tarifa que é considerada uma tarifa mais justa pelos próprios descontos que a gente comentou aqui do pagamento automático e um pagamento também considerando a frequência, com esses descontos de frequência. A presença de incentivos à execução das obras que nos traz mais garantias de que aquilo que foi previsto no programa inicial será realmente cumprido. Então, tratando aí um problema sério que nós tínhamos em contratos anteriores da concessionária não cumprir exatamente aquilo que foi acordado, que é previsto no contrato, nós temos esses incentivos por meio de reclassificação tarifária em respeito àqueles principais investimentos que temos no trecho, que são a nova subida da Serra de Petrópolis e a conversão das multifaxas em duplicação. Então, a cada um desses pacotes é previsto que você tem, então, a elevação da tarifa em 10%. Isso faz com que a concessionária alinhe os seus interesses ao interesse também do usuário. Ele não paga isso desde a partida, ele vai pagar essa diferença correspondente a essas obras somente se a obra for efetivamente executada. Então, aí a concessionária passa a ter a tarifa cheia efetivamente que foi prevista no estudo de viabilidade. Contamos com a certificação de projetos, obras e parâmetros de desempenho por meio de um organismo independente que faz inspeções sobre o trecho e dá maior segurança, então, para que a agência faça a sua fiscalização. São empresas de inspeção que são acreditadas pelo Inmetro, então, cumprem diversos requisitos técnicos para prestar esse serviço e vão atuar lado a lado a fiscalização da agência e se subsidiando as decisões técnicas da agência com esses certificados de inspeção. Em caso de controvérsias que são muito comuns em contratos dessa natureza de 30 anos, nós temos aqui as possibilidades de uso do Disput Board que é um comitê técnico de resolução de disputas em relação a uma solução de obra, a uma solução técnica durante o transcorrer da concessão e a arbitragem que é uma instância que substitui o judiciário, sabemos que os pleitos no judiciário costumam se arrastar por muitos anos, então, aqui existe a possibilidade de você, em vez de ir à justiça, ir a uma arbitragem, isso tem um prazo definido, normalmente muito mais célebre que a justiça e também árbitros que são mais especializados, que são dedicados ao assunto em si, muitas vezes são acadêmicos, estudiosos em relação a rodovias, a concessões. E, por fim, aqui nessa relação de inovações, temos um caráter de sustentabilidade desse projeto, um projeto que adere a padrões internacionais de desempenho, que são aqueles que refletem o que chamamos de princípios do Equador, que são as melhores condições consensuadas internacionalmente como os melhores padrões em termos de cuidados com o meio ambiente e também cuidados sociais. Então, aqui envolve, por exemplo, toda a recomposição de vida, de populações que estão às margens da rodovia e precisam ser desocupadas, você cumprir diversos requisitos ambientais e a gente tem aqui uma especificação quanto à emissão de carbono, a poluição. Todo o carbono gerado pela operação da concessionária precisa ser zerado, neutralizado, por meio de plantio compensatório ou mesmo pela aquisição de créditos de carbono, então é uma concessão limpa, uma concessão que não gera poluição, tudo aquilo que ela gera é neutralizado por medidas compensatórias. Então, fechando aqui essa seção de inovações regulatórias, a gente parte para o cronograma, os próximos passos aqui do nosso processo de audiência pública, então temos até o dia 10 de janeiro, às 18 horas, as contribuições sendo feitas pelo nosso canal participante, pelo site da NTT. Após esse período, todas as contribuições são analisadas, as que são acatadas são incorporadas aos estudos e as não acatadas, enfim, todas elas têm a sua justificativa pela decisão da NTT num relatório que consta dessa publicação feita até abril de 2022, que nós estimamos até abril. É um cronograma tentativa, esse produto pode variar um pouco, mas é a previsão que fazemos, então, de avaliar tudo, responder e fazer os ajustes no projeto. Então, já vem junto aqui, com essa publicação do relatório, um projeto ajustado, com tudo aquilo contemplado que foi aceito. na sequência, nós temos um processo de aprovação do plano de outorga, que é o resumo das condições da concessão, isso passa pelo Ministério da Infraestrutura, previsto para maio. Na sequência, o projeto é submetido ao Tribunal de Contas da União, para que eles façam a sua avaliação sobre todos os custos, todos os investimentos, tudo aquilo que tem na modelagem contratual também. E, aqui nessa fase, eles normalmente indicam ajustes a fazer, então você tem uma nova rodada de aperfeiçoamento do projeto pós-TCU, para que a gente tenha a previsão de aprovação do TCU em juro, para que a gente tenha na sequência a publicação do edital previsto para agosto de 2022. E, normalmente, damos aqui um prazo de aproximadamente 100 dias entre o leilão e a publicação do edital, que faz com que o leilão seja previsto para novembro de 2022. E o contrato após a entrega de todos os documentos, os requisitos para a assinatura em janeiro de 2023, com a previsão de assunção em até 30 dias da contratação, ou seja, a entrada no trecho da nova concessionária. Então, basicamente, é isso que a gente tinha aqui para apresentar de forma interdutória. E a gente aguarda, então, as contribuições para fazer algumas considerações aqui pela mesa, mas, sobretudo, para coletar isso e contribuir para o nosso processo de aperfeiçoamento do projeto. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora o pronunciamento dos inscritos para a manifestação oral. Quando chamados, favor, se dirigir ao microfone, se identificar com o nome completo e, se for o caso, o nome da entidade ou empresa que representa. Sendo assim, gostaria de chamar o primeiro inscrito, senhor Newton Ferreira da Silva. Obrigado. 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 E essa foi a resposta que ele me deu. A transportadora não entrega esse mão pedido por causa do pedágio. O nosso grito principal aqui é a retirada da praça de pedágio do quilômetro 816. Reiteramos. Na sexta-feira apresentamos e tivemos a satisfação, nesse primeiro momento, de receber do representante da EPL uma possibilidade de alocação dessa praça em outro local. Estamos aqui, a honra da presença do prefeito, da douta procuradora nossa, com o amigo Malbatan, nosso cidadão único que pôde vir, inclusive, aproveito para registrar ao senhor presidente que vários cidadãos da nossa cidade e outros vereadores e representantes, autoridades, queriam participar, mas na segunda-feira, prazo derradeiro para estarem aqui, o site da NTT não funcionou para tanto. Por isso, essas poucas pessoas da nossa cidade, mas importantes tanto quanto. Registrar e agradecer a presença da deputada estadual, doutora Sheila, a qual nos apoia nesse projeto, apoia o nosso município, e aproveitando aqui para citar o deputado federal, Charles Evangelista, que desde 20 de março do ano passado está nessa briga conosco, quando lá no Ministério da Infraestrutura nos reunimos já para levar essa situação. Quando, em 25 de junho deste ano, fizemos uma audiência pública na Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, para tratarmos do mesmo assunto. O deputado não pôde estar aqui hoje, mas muito bem representado pela nossa deputada estadual, agradeço desde já. A análise de realocação, ela ficou, inicialmente, mais ou menos onde havíamos indicado. Falamos entre o quilômetro 1 e 2 do estado do Rio de Janeiro, e nos foi apresentado o quilômetro 3. De antemão, vamos acrescentar novas possibilidades, na mesma área, inclusive, que fica em frente a um distrito nosso, também, inclusive, só que esse distrito na parte de Minas, separado pelo Rio Paraibuna, uma área que nos atende. Espero que os estudos avancem e nós realmente possamos ser contemplados com a retirada do pedágio da nossa porta. Como disse na sexta-feira, nós abrimos a janela e o nosso horizonte já é o pedágio da Conce. Não temos como escapar. Nós somos uma cidade pequena, de aproximadamente 3 mil habitantes, com vários condomínios instalados, melhor, três, dois projetos de instalação, e o possível terceiro, mas que estão em fase de só possível, na esperança de se mudar o pedágio. Nossos imóveis desvalorizados, porque para se chegar à nossa cidade, para ir visitar um amigo nesses nossos condomínios, é R$ 11,60 para lá, é R$ 11,60 para cá, sem opção. Há 25 anos e 10 meses, nós temos esse custo na nossa cidade. Será que é justo que nós tenhamos mais esse custo por mais 30 anos? Será que nós já não demos a nossa cota? 25 anos e 10 meses, repito, e chegarão a 27 anos, dada a decisão judicial em posse da Concer. Somado a 30 anos, serão 57 anos. Eu, particularmente, tenho 47. Meus filhos vão passar uma vida sob a Concer, sob um pedágio na sua porta. Nossas famílias, nossos amigos, quer queira ou quer não, não só a pandemia distancia as pessoas, mas um pedágio igual nós temos, também nos causa distância de amigos, parentes, e de serviços e produtos. Nós temos um parque industrial no quilômetro 821. Está lá, um dinheiro investido pelo município, com uma única empresa, que foi para lá antes do pedágio, e graças a Deus ela ficou. Porque hoje uma empresa, tenho certeza que vai ser falado aqui sobre investimentos, sobre parque industrial, sobre parque comercial, uma única empresa que está lá. Porque hoje, para a empresa, qualquer ela que seja, que certo é que será pequena, porque nós não temos nem condição de mão de obra para poder suportar uma grande empresa, mas, ainda que pequena, ela já começa com o custo de entrada e saída de um pedágio na sua porta. Uma cidade de característica totalmente turística, principalmente turismo rural, turismo ecológico. Não há como se desenvolver. Como você levar a atração, o turista, a sua cidade, com pedágio obrigatório para entrada e saída? como desenvolver isso? A cidade que está vivendo a base de transferências de recursos. Talvez a equipe econômica lá atrás... Sr. Nelton, peço concluir a sua manifestação. Concluído, Sr. Presidente. Talvez a equipe econômica lá atrás queira destruir realmente as cidades até 5 mil habitantes. A nossa é só manter o pedágio à nossa porta. Concluindo, Sr. Presidente, solicitamos aqui, que não apresentamos na outra reunião dada ao tempo, que é exíguo, infelizmente, solicitamos uma construção de um retorno no quilômetro 828, a análise lógica, ou no quilômetro 01 do estado do Rio de Janeiro. Por que, Sr. Presidente? Nós temos o distrito de Souza Guiar, que é onde se pretende o estudo de alocação dessa praça, nova praça, que, para chegarmos lá, nós andamos 14 quilômetros da divisa até o centro do distrito. Sendo que, do outro lado, no sentido BH-Rio, nós temos uma estrada própria do município que nós andaríamos com esse retorno a apenas 4 quilômetros e 100 metros. Ou seja, economizaríamos questão de transporte escolar, de socorros de saúde, 10 quilômetros e fora o tempo que isso representa. Agradeço. Foi dito aqui, a hora e o momento dos ajustes. Eu peço que esse ajuste seja feito, repetindo, já são 25 anos e 10 meses. Nós não merecemos mais 30 anos deste castigo, deste sofrimento. Questão de direito e de justiça, Sr. Presidente, dessa sessão, dessa audiência, agradeço a todos aqui os presentes por ter nos ouvido. Espero que a nossa voz, a voz do povo simonense, que aqui o represento, seja ouvida. Essa é a nossa oportunidade, povo de Suma Pereira. Não vamos perder a nossa esperança. Muito obrigado. Senão, porque foi levantada uma questão de ordem, as inscrições para a contribuição oral nessa sessão de audiência pública estavam disponíveis no site a partir da publicação da audiência pública no dia 25 do 11. Então, o problema ocorrido, qualquer instabilidade ocorrida na segunda-feira, que era o último dia para a inscrição, não invalida essa sessão pública. Eu informo ainda que as contribuições orais recebidas por meio dessa sessão constarão no relatório final da audiência pública, então, todo o conteúdo aqui discutido será disponível no relatório e informo que essas contribuições orais, elas têm o mesmo valor das contribuições por escrito que poderão ser recebidas até o dia 10 de janeiro. Peço, então, aos senhores que comuniquem a necessidade de enviar suas contribuições por meio de contribuição escrita. Aqueles que não puderam estar aqui e enviam suas contribuições por escrito, inclusive, nos ajudam, geralmente, a detalhar mais aspectos que são importantes para a nossa avaliação, nossa tomada de decisão. Então, todas essas contribuições, tanto as orais quanto as escritas, são consideradas, analisadas individualmente e constam no relatório final da audiência pública. Passo, então, a chamar o senhor Orlando José Garcia. Senhor Orlando, peço, por favor, que se identifique, identifique a entidade que representa e o senhor tem quatro minutos para sua contribuição. Boa tarde, senhores e senhores. Eu, Orlando José Garcia, o vulgo Zé Malão de Barbacena, vereador, o segundo mais votado, 2.434 votos. Gastei na campanha em mil reais. Vim lutar para o povo de Corrida de Almeida, um povo sofrido que tem um muro de Berlim dentro da sua cidade. chama pedágio praça 11. Queremos urgente que essa praça seja removida. O pedágio do Corrida de Almeida veio para acabar com o resto da nossa cidade. Corrida de Almeida, distrito rural de uma cadeia produtiva que abastece o SEASA da capital do Rio e está pagando para trabalhar aquela população ali. Vem com mais dois companheiros meus representando Barbacena, vereadores também. Queremos a remoção da praça, que ali o povo está sofrendo. Vai para o colégio, volta, tem que pagar, toda hora paga. É um médico lá no Corrida de Almeida, é um bairro afastado, distrito, que não tem uma caixa eletrônica, não tem um correio, não tem nada. Então o povo está pagando para viver. E esse pedágio foi construído ali, colocaram esse pedágio ali porque chegou dinheiro. E a verdade tem que ser dita. Chegou dinheiro, instalaram ali a Praça 11 ali. Tinha um local dela cá em cima, na subida da serra. Então ali ela está completamente errada, dentro do nosso município. Nosso senhor prefeito Casdu tinha que estar representando Barbacena, mas nessa hora também não veio. Alguma coisa acontece na hora. E o povo que paga, o povo que está sofrendo. Praças só só para tirar do povo o povo não tem não tem condição daquele povo viver. A praça veio para tirar o sossego daquele Correio de Almeida de Barbacena. Temos ali um frigorífico, temos ali uma empresa forte ali perto, dentro de Barbacena. todo dia morre um. Viemos um senhor de Belo Horizonte, acidente, o outro, mais um acidente, hoje. Todo dia. Por quê? Só falta uma passarela. Essa passarela era para estar dentro de Barbacena, jogaram ela cá para cima, sumiram com ela dali. Então, com a linha ferra que está lá, corta lá a linha ferra, corta a cidade, tem uma ponte. Todo dia tem acidente naquele lugar, tudo apagado, não tem proteção, não tem um guarde-rei. O guarde-rei dali sumiu, tiraram dali. Ponte estreita, ninguém toma atitude e o povo que está pagando. Então, eu, vereador, vem com uma demanda. É remoção da praça do pedágio ali, número 11, dentro de Barbacena. É isso que eu tenho que falar para o povo, mas já falamos muito nessas audiências. Então, eu acho que tem que executar. Quando entrar essa concessionária entrar, ganhar, tem que vir para executar. Quem está pagando é o povo. O povo já está sem voz. Então, é isso aí. Eu quero agradecer muito, obrigado a todos. E quero também dar e desejar Feliz Natal para todo mundo, toda a família que venha o 2022 com muita saúde para todo mundo, que o povo merece também, pelo menos uma palavra de paz, uma palavra de conforto. Quero desejar para todo mundo. Que a gente reclama, fala, mas não é individual. A gente tem que fazer coletivo para o povo. Estamos aqui para cobrar. Ninguém vem para aparecer aqui nesse microfone. Então, mais uma vez, o povo de Corredio Almeida, Barbacena e região vem com um pedido. Remova a praça de pedágio número 11 ali. Muito obrigado mais uma vez. Senhora Carla de Carvalho. Senhora Flávia Valadares de Araújo. Senhora Flávia, peço a gente ver se identificar e identificar a entidade que representa o quarto minuto. Boa tarde. Boa tarde, presidente Renan Brandão. Cumprimento o senhor, cumprimento toda a mesa. Boa tarde, todos e todas presentes. Eu me chamo Flávia, eu sou advogada, trabalho no Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis e vim trazer as minhas considerações para essa audiência. Bom, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, entidade que assessora as comunidades que estão localizadas às margens da rodovia BR-040, nos limites do município de Petrópolis, vem apresentar as devidas considerações nessa audiência pública de número 007-2021 e tem como objetivo deliberar e tornar público, colher sugestões e contribuições às minutos do edital e contrato ao programa de exploração da rodovia e aos estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental que visam a concessão para o sistema rodoviário da BR-040 Rio de Janeiro, Minas Gerais e BR-0495 Minas Gerais. Nossa solicitação hoje é para que no novo contrato de concessão da rodovia BR-040 conste uma cláusula contratual que prevê a possibilidade de regularização fundiária de comunidades que estão localizadas às margens da rodovia BR-040. Esse pedido se faz necessário devido todo o histórico de ameaça que as famílias que moram naquelas localidades enfrentam. Desde o início do período de concessão da CONCER, centenas de famílias foram acionadas judicialmente para terem suas moradias demolidas sem nenhuma garantia de direito ou indenização. Simplesmente a demolição de sua casa sem nenhuma alternativa ou nenhuma segurança. Destaque-se que estamos falando de famílias que moram naquelas comunidades há mais de décadas, antes do início do período da concessão da rodovia. Durante todos esses anos existe uma mobilização, uma articulação política, jurídica e administrativa para evitar que essas moradias sejam demolidas e essas famílias fiquem desamparadas. Estamos falando de nove comunidades com centenas de pessoas que hoje vivem essa realidade tão dolorosa. Atualmente, órgãos e representantes das esferas municipal, estadual e federal estão se debruçando sobre o caso, buscando meios jurídicos de suspender os processos judiciais para evitar as demolições dos imóveis até que outra solução seja encontrada. O Ministério Público Federal vem atuando desde o ano de 2014 a fim de conseguir a regularização fundiária dessas moradias e para isso criou um grupo de trabalho nos autos do inquérito civil de número 130-007-1000-65-2014-31. O grupo de trabalho era formado pelo Ministério Público Federal, o Instituto de Terras e do Estado do Rio de Janeiro, a CONCEA, a Secretaria de Patrimônio da União, a ANTT, a APA Petrópolis, que é a área de Proteção Ambiental, o Município de Petrópolis, o DENIT, o CDDH e os representantes das comunidades. O objetivo do grupo de trabalho era buscar alternativas extrajudiciais para que o dano irreversível das demolições das casas fosse evitado até que se conseguisse a regularização fundiária, garantindo o direito à moradia dessas famílias. Atualmente, devido aos entraves da solução para o problema, o MTF extinguiu o grupo de trabalho e analisa a possibilidade de ajuizar essa questão. E, com todo o trabalho e articulação realizado, entendemos que o ideal é que exista uma política pública ampla e efetiva que garante o direito à moradia daquelas pessoas. De acordo com o site do ITERJ, a regulação fundiária tem a seguinte definição. A legislação brasileira garante as famílias de baixa renda que ocuparam por um prazo definido em lei áreas públicas ou privadas para a construção de suas casas, o direito de ter essa moradia legalizada, assegurar o direito à posse e à propriedade plena, garantindo para as famílias segurança, paz e moradia digna, observando os princípios constitucionais e os direitos sociais e fundamentais, a Constituição Federal, o Plano Diretor, o Estatuto da Cidade e a Lei Minha Casa e a Lei Minha Vida e define a função social da terra, sobretudo para a edificação de moradias em áreas urbanas, o Programa de Regulação Fundiária de Interesse Social assegura o direito constitucional à moradia social, individual ou coletiva e o bem-estar, em particular, de populações socialmente vulneráveis. O programa consiste no desenvolvimento de ações de intervenção jurídica, urbanística e social na área ocupada, visando promover o ordenamento da ocupação e a emissão de termos administrativos preliminares. Sendo assim, visualizamos a possibilidade de garantir legalmente que essas famílias sejam mantidas em suas casas. Sabemos que os concessionários devem realizar o controle e fiscalização das rodovias e de suas faixas de domínio, não permitindo ocupação irregular ao longo da rodovia. Porém, não estamos falando de ocupação irregular. Nossa solicitação é baseada no direito à posse daquelas pessoas que estão lá há mais de 30, 40, 50 anos. Espera, Flávia, não cortei seu microfone, mas eu tenho que já ter você, peço contigo e sua manifestação. Um parágrafo só. Não podemos permitir, mais uma vez, que o contrato de concessão dessa rodovia, que tem uma previsão temporal de 30 anos com aquelas famílias, continue sofrendo com insegurança e ameaças de perder suas casas. É necessário que se tenha uma previsão legal que proteja também aqueles mais vulneráveis. O desenvolvimento e o progresso devem ser feitos para beneficiar principalmente a parte da população que mais necessita. Obrigada. Sr. João Carlos Fiqueira Sr. Luciano Moreira da Silva Sra. Renata de Freitas Machado Sr. José Bonifácio Couto de Andrada Sr. José Bonifácio Sr. José Bonifácio Sra. tem quatro minutos que está a sua manifestação perto do desfio e a entidade que representa. Sr. Presidente, Renan Brandão, muito boa tarde a quem, uma pessoa de quem confrimento todos da mesa, muito boa tarde a todos aqui presentes. Meu nome é José Bonifácio Couto de Andrada e sou vereador aqui do município de Barbacena, Minas Gerais. Sr. Presidente, eu venho aqui destacar, como já foi falado pelo meu colega aqui que antecedeu, o vereador Orlando, sobre a situação da Praça de Pedágio número 11 que fica ali próximo ao distrito de Correio de Almeida que pertence ao município de Barbacena. é uma situação muito particular dessa Praça de Pedágio porque ela acaba dividindo o município em duas partes, em duas áreas, isolando a parte onde fica, o distrito de Correio de Almeida e localidades ali na adjacência, Torres, Palmital, Mendonça, Zé Luiz, Pedra, Campestre 2, que somam juntos cerca de, ou pelo menos, 5 mil pessoas que precisam diariamente trafegar, transitar para a sede do município, seja para estudo, trabalho, serviço médico, compras, lazer, entretenimento e também uma área de produção rural importante. E muitos produtores precisam deslocar diariamente, seja para utilizar o SEASA de Barbacena que fica, no caso deles, depois do pedágio ou, então, às vezes, o SEASA de Belo Horizonte. Então, isso causa um transtorno muito grande, é uma dificuldade muito grande para essa população que fica sacrificada, penalizada de circular dentro dos limites do próprio município. O uso ali da estrada da BR-040 não é para o deslocamento intermunicipal, o uso da via intermunicipal, mas sim o deslocamento dentro do próprio município. E não existe uma outra rota alternativa que não sejam pequenas estradas de terra que demorariam muito mais tempo e seria muito mais custoso para conseguir chegar na sede do município. Então, é uma situação muito particular e muito lamentável até para o munícipe de Barbacena. É beiro absurdo ter um pedágio dividindo a cidade no meio e eles não têm nenhum tipo de isenção ou de nenhum tipo de benefício para isso. Eles têm que pagar o pedágio como se fosse qualquer outro veículo que por lá trafega, como se fosse um viajante indo de Belo Horizonte ao Rio, por exemplo. Então, a nossa sugestão, a nossa contribuição é de que na nova licitação essa praça seja transferida para outro ponto, depois, no sentido Belo Horizonte e Rio, depois do distrito de Correio de Almeida e depois também do último comunidade nossa, que é o Campestre 2, já próximo à divisa com o município de Oliveira Fortes. Então, ali o pedágio, claro, continuaria existindo, mas não mais segmentaria a cidade ali em duas partes. Isso é o que tem causado grandes transtornos. Então, a nossa contribuição é essa, que seja considerado essa modificação para poder justamente acabar com esse martírio que os moradores e os produtores rurais de lá acabam vivendo. e dada essa situação, senhor presidente, muito particular do nosso município e aqui não acredito que isso aconteça com outros municípios ao longo de toda a concessão, até Brasília, possivelmente, eu acredito que não tem nenhum município que foi partido ao meio como foi a nossa cidade. Eu ainda ouso aqui fazer uma outra contribuição e sugestão de que seja feita uma audiência pública também no nosso município por conta dessa particularidade, por conta dessa especificidade. Muitos munícipes gostariam de ter participado, em que pese a possibilidade da contribuição online, certamente, se fosse feita uma outra audiência pública lá, os moradores, a população barbacinense poderia participar, contribuir com mais empenho, com mais veemência, justamente para demonstrar essa necessidade da transferência dessa praça para um outro ponto. Então, são essas nossas contribuições, senhor presidente. Agradeço aqui a oportunidade e a palavra. Esclarecendo somente essa questão, entendo também como uma questão de ordem, já foi feito pleito à comissão de audiência pública para sessões presenciais em outras cidades. Quando essa audiência pública foi deliberada pela diretoria colegiada da agência, ainda estava em vigor uma portaria que disciplinava as audiências públicas em contexto de pandemia e impedia a realização de sessões presenciais. Foi feita, então, uma deliberação, uma excepcionalização desse entendimento pela diretoria colegiada permitindo a realização de sessões presenciais e, nesse contexto, abrimos uma sessão semipresencial que oportunizava, durante a sessão de Brasília, a contribuição oral por meio de conexão via internet, online, de qualquer participante. E assim fizemos também em duas recentes audiências públicas. a audiência pública das rodovias paranaenses e a audiência pública do projeto Rio Valadares foram exclusivamente virtuais e muito bem sucedidas no alcance que tiveram. O registro que a audiência pública do projeto das rodovias paranaenses registrou recorde de participação da sociedade. Então, acho que é uma questão também de engajamento popular na participação da audiência pública. Tivemos mais de 4 mil protocolos de audiência pública enviados naquele contexto sessões virtuais que tiveram que ser estendidas por dois dias dado o volume de instruções e a gente entende que talvez a possibilidade de participação virtual seja ainda promovam um alcance ainda maior do contexto da audiência pública. É importante que a comunidade se engaje tanto na participação do meio de contribuição e a comunidade de contribuição de Cristo para chamar então o senhor Davi Carvalho Pimenta. Boa tarde a todos primeiramente agradecer a Deus por estar aqui cumprimentar a mesa em nome do Renan Brandão presidente dessa audiência cumprimentar também a deputada Sheila estadual o deputado coronel Henrique o nosso vereador de Simão Pereira Nelton a nossa procuradora de Simão Pereira doutora Renata coronel e cidadão de Simão Pereira Malbatã meu amigo Aloísio presidente da Associação Comercial de Juiz de Fora em nome dessas pessoas cumprimento todos os demais aqui estamos na frente do município a nossa luta a nossa luta fui vereador 18 anos presidente da câmara participei de várias batalhas contra em direito do nosso passe livre acho que eu me apresentei não né sou prefeito Simão Pereira participamos lá na câmara né vereador Nelton os demais vereadores toda a população fomos em Brasília o nosso amigo Rafael enfim a luta foi muito grande estamos 25 anos passando por por esse momento tão difícil para a nossa pequena Simão Pereira porque dá exatamente 500 metros o pedaço dá 500 metros da minha casa dos condomínios da nossa cidade 500 metros é muito pouco o espaço ali travou travou o nosso município o nosso cidadão de Simão Pereira todos eles tem que pagar 23 reais para andar 5 quilômetros para Matias onde tem médico 24 horas tem a farmácia 24 horas tem os empregos em Matias Matias desenvolveu era do tamanho de Simão Pereira desenvolveu porque não tem a praça de pedagem 23 reais para a gente andar 5 quilômetros e ficamos ilhados então agora na frente da prefeitura eu venho aproveitar pedir a Deus que abençoe vereador essas pessoas que estão aqui para levar o nosso nome da nossa cidade para a gente reivindicar nesse momento que é a hora das audiências vai ser 30 anos para frente e pedir que tudo dê certo aí nessas audiências que nós sejam ouvidos representando a câmara o executivo procuradora eu falo em nome do nosso cidadão então essas são as minhas palavras e a minha reivindicação como chefe do município são duas só só duas nossa reivindicação só para me finalizar a minha reivindicação como prefeito representando todo cidadão é retirada da praça de pedagem por quilômetro 3 e o retorno que liga a 040 a Sousa Guiá esse retorno não atrapalha o pedagem essa retirada da praça por esse quilômetro 3 não vai cair a arrecadação da concessão não vai cair nenhum centavo quem tiver que ir para Levi Três Rios Rio Janeiro vai aumentar porque o pessoal de Valência Rio das Flores vai ter que pagar esse pedagem aonde eles vão para o Rio então tipo assim não vai cair a arrecadação que eu sei que a empresa tem que visar lucro a despesa é muita nosso presidente deixou bem claro os investimentos os empregos enfim que vai ter que fazer toda a praça então em 500 quilômetros quase 480 quilômetros não é possível que a gente não consegue mover 3 quilômetros para a gente ficar livre e a nossa Simão Pereira poder transitar ter emprego crescer sem prejudicar a praça a concessão então essas são minhas palavras para mim finalizar gente não conseguimos abrir vagas processo seletivo os médicos não vão salário de médico 700 reais do plantão ele não quer deslocar de Juiz de Fora para lá por causa do pedágio tem uma estrada antiga perigosa de acidente assalto tem que andar quase 20 quilômetros a mais não conseguimos manter essa estrada é um lugar horrível de passar e os médicos não querem ir os professores reclamam com o prefeito todo dia que não tem condições de pagar gasolina de ir para lá enfim são vários profissionais da saúde da educação que não quer trabalhar no nosso município então essa é a minha reivindicação e peço muito a Deus que vocês possam nos ajudar essa é a hora do diálogo do entendimento estamos lá à disposição na nossa cidade e se nós conseguirmos isso aí vai ser um avanço muito grande muito obrigado a todos Simão Pereira estamos juntos valeu Sr. Delmo Manuel Pinho Sr. Carlos Henrique Coelho de Campos Sr. Carlos Henrique espero que a gente leja se identifique identifique a entidade que representa e o senhor tem 4 minutos para sua contribuição Sr. Presidente eu sou o deputado estadual Coronel Henrique em seu nome eu cumprimento a mesa cumprimento a minha colega deputado estadual delegada Sheila em nome da delegada Sheila eu cumprimento todos os demais presentes eu gostaria inicialmente Sr. Presidente de contextualizar um pouco a BR-040 na minha vida eu tenho 53 anos de idade nasci em Barbacena e sempre morei em Belo Horizonte e trafegava por essa estrada nesse trecho desde que nasci acompanhei o desenvolvimento dessa estrada quando provavelmente nenhum dos senhores na mesa havia nascido depois fui aprovado num concurso do exército brasileiro e fiz a minha carreira inteira no estado do Rio de Janeiro durante 23 anos servir na Academia Militar das Agulhas Negras lá em Resende e depois dois anos três anos na cidade do Rio de Janeiro trafegando por todo esse trecho então Marcelo eu fico muito feliz quando você diz das prioridades de investimento no trecho de Lafayette a Belo Horizonte porque ali existem perdas de vidas que eu tenho acompanhado ao longo dessas décadas inclusive parentes próximos no trevo de Lafayette então certamente ali está a maior periculosidade desse trecho então a minha primeira reivindicação é que exista um cuidado todo especial ainda ontem vindo para juiz de fora quem estava comigo falou poxa coronel parece que é outro mundo quando a gente passa de Lafayette para cá nós estamos em outro mundo então o foco dessa primeira reivindicação está relacionado a esse trecho de alta periculosidade de Belo Horizonte a Lafayette com toda essa colocação dos guarderreios centrais das divisões de nível todas essas questões de segurança que o Marcelo também relatou e a segunda reivindicação fazendo valer a voz aqui de dois representantes do legislativo de Barbacena que já falaram é essa reivindicação histórica de Barbacena mas que eu gostaria inicialmente também de contextualizar em 2 de outubro de 2013 foi feita a primeira audiência pública para discutir a situação da colocação do pedágio e eu li esse relatório de 221 páginas não sei se os vereadores que falaram aqui tiveram essa oportunidade de ler e é muito interessante que naquela audiência não houve nenhuma presença de nenhum representante do executivo do legislativo ou do judiciário que defendesse Barbacena naquele momento eu estou no meu primeiro mandato fui eleito ainda na ativa e no dia 2 de abril de 2019 eu encaminhei o primeiro ofício lá para o Ministério da Infraestrutura com relação ao pedágio já que ele existia que fosse feita uma isenção para os moradores de Barbacena assim como é feito na praça do pedágio lá na Dutra em Itatiaia que eu que tinha o meu carro com placa de resente e isenção porque o pedágio dividia lá a resente ao meio o distrito de engenheiro Passos ficava dividido pelo pedágio então é inconstitucional é um absurdo que essa praça do pedágio lá a praça 11 divida Barbacena ao meio deixando principalmente o distrito de Correio de Almeida que é o mais populoso mais palmital Torres Pedras Zé Luiz Campestre 2 sofrendo esse impacto econômico tão importante então eu gostaria de deixar claro a nossa presença aqui representando Barbacena nessa reivindicação senhores que eu acredito que no estudo da NTT aquilo naquele momento eu li nesse relatório foram feitas audiências públicas em Barbacena e esse pedido não foi atendido mas isso deveria ser colocado no limite dos municípios provavelmente ali em torno do quilômetro 725 após Corrêa de Almeida para não impactar toda a população que tem direito de circular dentro do seu município sem nenhum impacto então são Renan Brandão são essas duas reivindicações eu o Stefano representante do Ministério da Infraestrutura eu peço que mande um abraço lá ao general Santos Filho do nosso DENIT ao nosso capitão Tarcísio meu cadete na Academia Militar das Agulhas Negras capitão da arma de engenharia em que nós certamente levaremos esse pleito ao capitão Tarcísio que nós tivemos a honra de nesse semestre aprovar o título de cidadão honorário de Minas Gerais para o nosso ministro Tarcísio que é um exemplo de profissional e tenho certeza que o Ministério da Infraestrutura com toda essa estrutura que eu parabenizo pelo profissionalismo dessa estruturação das concessões irão olhar com muito carinho para esse trecho para essa melhoria após Lafayette mas principalmente para que a população de Barbacena não sofra o que vem sofrendo desde 2015 quando esse pedágio começou a ser cobrado e em momento nenhum foi dada nenhuma isenção para a nossa população muito obrigado a todos Brasil acima de tudo senhor Felipe Luiz dos Santos meu nome é Felipe Luiz dos Santos sou vereador na cidade de Barbacena pelo Partido dos Trabalhadores primeiramente boa tarde a todos e todas presentes boa tarde senhor presidente Renan Brandão no nome de qual do qual cumprimento todos da mesa e também fazendo coro aqui aos nobres colegas vereadores que estão aqui também presentes sou mais um que vai reforçar essa cobrança com relação a retirada do pedágio da Praça 11 próximo ali o município o distrito de Corrêa de Almeida próximo ao quilômetro 715 pedágio este que como já foi falado pelos nobres colegas ele divide o município de Barbacena em duas partes trazendo então grandes transtornos para uma população de cerca de 12 mil habitantes que ocupam ali a região de Corrêa de Almeida e adjacências como já foi dito aqui anteriormente e é uma situação ímpar nós vimos aqui solicitações legítimas também de outros municípios já vimos em outras audiências também solicitações tivemos recentemente uma mesa redonda lá em Barbacena e outras situações semelhantes foram colocadas mas uma situação que divide o município em duas partes ela é realmente uma situação muito particular por isso também faço coro ao pedido aqui do vereador Zezinho que veio até solicitar uma audiência pública específica para esse caso então acho que seria de grande relevância para a nossa cidade além disso além dessa contribuição algo que seria também muito interessante também ali próximo à Barbacena seria a instalação de uma passarela próximo ao quilômetro 702 ali nós temos uma empresa que tem turnos diários trabalha 24 horas por dia temos troca de turno e ali nós temos ali um grande fluxo de trabalhadores de trabalhadoras que não tem ali a menor segurança para fazer a travessia da rodovia ali nós temos um batedor de frango nós temos um shopping nós temos próximo ali também o Seasa então é um local que tem um grande fluxo de pessoas muitos ali acabam fazendo a travessia sem qualquer tipo de segurança isso fica próximo ao quilômetro 702 e também no quilômetro 700 próximo dali onde fica o principal trevo de entrada de Barbacena nós também solicitamos ali uma colocação de passarelas afinal de contas ali também temos um grande fluxo de passageiros e inclusive como o vereador Orlando que me antecedeu aqui disse ali existe uma linha ferre existe uma divisória ali e existe um vão no viaduto que atravessa essa linha ferre então pessoas que às vezes vão fazer a travessia ali sem qualquer segurança já tendo que pular a mureta ali muitas vezes não percebe esse vão e o acidente ali pode ser fatal além disso chamar atenção também para todo esse trecho que pega desde aqui de Juiz de Fora até Belo Horizonte mesmo a gente tem grandes gargalos ali nós temos esse pedaço aqui próximo a Santos Dumont que não é duplicado que também é um trecho de grande índice de acidentes nós temos ali de Barbacena também sentido Belo Horizonte nós temos a questão do trevo de Ressaquinha nós temos a região de Carandaí Cristiano Ottoni Conselheiro Lafayette todos os trechos congonhas todos os trechos muito perigosos de pistas simples sem divisória com intenso fluxo de caminhões principalmente ali por conta da atividade minerária que é muito grande naquela região então é fundamental que essas regiões sejam priorizadas na atual concessão da via 040 menos de pouco mais de 10% salvo engano das obras foram realizadas e não foram realizadas em trechos prioritários então é importante que isso seja colocado em evidência porque ali nós estamos falando de vidas que estão sendo perdidas nós estamos falando de prejuízo social econômico para toda uma região uma região muito grande e é por isso que essas reivindicações aqui elas são justas elas se justificam e devem ser colocadas como prioridade